Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, estamos aqui com a nossa com a Igniseg vermelhinha, preta, pá, tem um cara bem ali mano, que que eu vou fazer mano, tá vendo que tem uma paradinha ixi mano, já me andaram dinheiro pra caralho ali agora hein mano, só vou começar a gravar mano, olha isso mais um milhão velho, cê é louco mano, por isso que eu não posso digitar e falar que eu tô no servidor mano, por causa disso velho, esse cara é foda, o que que eu vou fazer, vou deixar meu carro bem aqui ó, deixa eu desligar o motor tá, veio com o destrancado, vou trancar ele aqui, veio com o trancado, demorou, eu vou lá na ponta lá do coisa eu vou dar uma testadinha né mano, tá ligado, o foda é que a polícia pode ouvir né, não sei se dá um tiro a polícia consegue perceber onde que é, tá ligado, mas eu vou dar um tiro ali mano, não quero nem saber eu vou dar um tiro com a Akai e com a Sniper só pra testar mano, vamos ver se a gente tem uma mira boa pá, e aí vamos ver que a gente vai fazer com elas, eu não sei se eu posso vender também é, tá ligado, se eu não usar eu posso vender, e aí, bagulho é louco né mano, não sei quanto que os caras estão vendendo uma Sniper por aí mano deixa eu ver, quer ver, deixa eu pegar no ilegal aqui, deixa eu ver se alguém fala qual que é o valor de uma Sniper só pra gente ter uma noção, nossa véi, olha isso cara, a gente consegue ver tudo mano, olha lá nossa, como é que é com uma parada dessa véi, que isso jovem, olha o nosso carro lá, longe pra caramba tá escondidinho, mas dá pra dar um tiro nele daqui véi, cê é louco, vamos tentar acertar alguma coisa com isso aqui véi calma aí, calma aí, ó, igual aquilo ali ó, um buraquinho ali, a gente pega aqui tá, porra, quebrou a parada mano, nossa véi, eu vou pegar a AK logo, calma aí, AK pra testar, vai, vai, vai cadê AK, ó, tá vendo ali ó, ó, não sai os tiro as vezes os tiros não saem não mano, que isso véi, deixa eu guardar essa porra aqui caraca, os tiros não saem de vez em quando não mano, mas um tirinho quebrou a parada ali véi cê é doido véi, 10kk mano, uma Sniper nossa, o cara me passou 10kk carai, 10kk mano, o cara tá vendendo ali véi tipo, 10kk é 10 milhões né, não é isso? 10kk é 10 mil, 10kk é 10 milhões carai, acho que eu tenho dinheiro pra carai aqui, tô em arma hein mano cê é louco, eu tô até pensando, tá ligado? mas o que que a gente vai fazer com esse dinheiro, não tem como comprar nada? ó, o cara vende por 1 milhão ó, tá um cara meio louco ali, tá ligado? 10 milhões, tá de brincadeira comigo não mano ó, tem uns mano ali, cê liga, cê liga, tem uns mano ali será que tem aqui pra apresentar os carros, que tem uns carros melhor mano? ó, o cara tá com o mesmo carro que eu mano aí ó, o mesmo carro que eu, tá com o mesmo carro que eu, tá com o mesmo carro que tá na minha moto né tranquilidade tranquilo no Tranquilex mano vou comprar leite, sabe o que eu vou fazer? eu quero pegar level 11 ou 12 que tem uma parada do astronauta cara, que eu não mostrei pra vocês né tem um emprego de astronauta aqui cara agora o que que ele faz? eu não sei mano, eu vou lá na direção do leite véi quem que tava querendo Sniper aí? o moleque falou 10kk, ganhando por 1k porra, mil? o cara tá vendendo Sniper por mil? ah tá, mil não, é um milhão tá, porra então o cara vem dando leite ali mano, onde é que eu tenho que ir pro leite? ah, eu tenho que sair daqui já sei, já sei, eu tenho que ir pro leite bora lá pro leite eu vou lá naquele local do leite lá que eu vou tentar comprar com os caras lá mano, leite que lá sempre tem mano, aí eu tô com dinheiro pra caralho aqui mesmo, que se dane então os caras vendendo leite ali já mano, eu tô indo lá pra cima lá, se lá tiver alguém vendendo eu não compro ih, energia, precisa de comer, precisa de comer é que como eu falei pra vocês já no vídeo aí, é que o meu contador ali de gravação ele fica em cima da parada de comer mano deixa eu trocar de lugar, calma aí só dá pra ocultar ele, dá pra eu comer mais alguma coisa, calma aí é por aqui que eu chego lá no leite, é que tem tempo que eu não jogo né, MTA eu já até esqueci pra onde que vai velho eu tô aqui na sequência, tá ligado? dos vídeos anteriores, mano, tô na sequência como eu falei, eu quero gravar pelo menos 5 aqui logo porque aí já fico a semana toda aí com MTA, tá ligado? MTA a semana todinha vambora lá, que eu quero fazer essa parada astronauta mano eu podia ter nem comprado esse carro né podia ter pego o level antes carai, é muito difícil acelerar e frear esse carro, velho vocês não tão entendendo como é que é louco mas a gente já tá chegando no local, mano, é muito rápido chegado de coegne e segue, hein ô louco, hein chegado de coegne e segue aqui no leitinho, os caras ficam doidos, mano chegando aqui de boa, pá tranquilão, vou deixar estacionado aqui demorou, o veículo trancadinho aqui deixa eu ver se alguém aqui tá vendendo leite beleza boa noite, boa noite, alguém vendendo leite aí, mano alguém vendendo leite? tô não, só pior aqui, tem só pro consumo, né ah, você só consome o leite, né, mano, pode crer, mano é, eu posso, sabe mas se tiver só vendo de alguém que tá vendendo aí, eu tô aí, eu tô comprando beleza, eu quero ver isso aí, viu é, nós, ó, ali, ó e aí, meu parceiro bom? e aí, mano, tranquilo? e aí, meu parceiro? quer comprar uns negócios aí pra se proteger? vai pra se promoção o que que você tem de promoção aí pra nós? que já tá, que já tá que já tá que esse cara tá, o cara vai dar um passo e volta 38 parceiro, posso fazer várias coisas pra se ir mas eu tô querendo mais é leite, mano tem leite e esse mano aí, só quer comprar uma coisa, mano? não, 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 pra seguir, ó tem essa, tem essa daqui, ó tem várias você compra também? você compra? você tá comprando leite aí, você tá comprando leite aí, brother eu, 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 ó, o cara aqui, mano é o louco, mano, vai vender o leite pra nós aí? é o louco, olha, entra no trem cola aqui, entra no carro aí que isso, mano, aí sim eu não consigo entrar, mano, seu carro tá, ah, foi, foi tá aberto aí, bom é, nós, vambora vamos fazer na minha casa, que eu acho que é melhor lá primeiro você tem casa? eu tenho, entendeu? tranquilo, tranquilo, tranquilo é bem o que perto, pô bora lá, bora lá mas, e aí, você tá querendo comprar o que mesmo? eu tô querendo comprar leite, mano, tá ligado? balde ah, bota, então, eu vou te vender os leites aí é que eu tô querendo trampar de astronauta só que a gente precisa de leite, né, mano não vai entender, tá ligado? a gente precisa de leite, de maconha aí eu não sei qual é que ele é do proceder do astronauta, tá ligado? tá, mano, eu posso te vender uns bagulho aí mas os bagulho vai me ajudar também? vai maconha me vende o que tiver aí, mano me vende o que tiver aí que a gente compra, tá ligado? mas me dá uma ajuda pra eu poder vender também, mano, tá ligado? que é foda, né? não, de boa, de boa, não tem problema não é, mas foda que eu deixei meu carro lá, mano deixa, tá trancado mesmo? não, de boa, eu te levo lá, não tem problema não, cara caramba, manda esse cara guardar essa porra aí, tio não, tira esse negócio aí, pô, tá loucão, olha que tu traça os óspedes aí olha esse filhote de... como é que é aqueles bichos lá? é unicórnio, mano? é unicórnio, é pra baixo, tá ligado? e aí tu vai querer aí, ô, mano, eu tô fazendo uma promoção aqui de snipe eu tô fazendo uma promoção de snipe aqui de 200 mil, mas não não, 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 eu já tenho uma aqui, já, mano na real, na real, eu fui testar um carro do cara e o cara falou que do nada alguém passou uma arma pra ele que ele não queria arma aí ele falou que tava sem bala, ó, me passa a arma aí do nada ele me passou uma sniper aí é foda aí é foda aí é foda acho que essa arma aí é... tá sendo procurada ou algo do tipo aí, brother é, então, é isso que eu tô achando também, tá ligado? mas eu tô pensando em passar pra frente também depois dessa porra, velho a gente pode até negociar também, tá ligado? dá pra fazer uma troquinha também ô, é, ô, Vitor, tem quantos leite que eu tô guardado aí? essa teta de vaca aí, tu vira? 200 leite? e quanto é que tá 200 leite aí, mano? então, mano, a gente tá fazendo aqui por... 10 mil, ou 10 mil? 10 mil, 200 leite? tá uma porra, eu quero paga os 50, mano porra, não, paga que boa, 10 mil 10 mil, então demorou então paga os 10 mil, cadê? peraí, eu só peguei esse condeco que ele guardou ali na bolsa dele pega lá, eu posso passar o dinheiro pra você mesmo? posso passar o dinheiro pra você mesmo? é, passa pra mim aí eu já tenho seus negócios aqui já da última vez aí, vai querer lá pegar as maconhas aí? passa o dinheiro aí aí, viu? saiu aqui na conta aqui no celular só o gordão me passar aqui mas é a maconha eu posso te dar de graça, beleza? ah, é nóis, mano mas tá tem que revender aí então a gente pode tá dando de graça aí pra você, beleza? não, pago, pago por isso aí também pago, pago, mano pensa não, mano então, paga aí 10k do sei lá assim, maconha, 200 são quantas maconhas? pega o leite aí com um gordão aí vou pegar aqui peguei, peguei os leite aqui e a maconha é quanto que você tem pra gente comprar? tu quer quanto? fala pra nós eu tenho muito aqui, porém, um mil e pouco mil e pouco, mano? é, mano cê acha que com esses leite aqui eu já consigo? parada não, né, mano? acho que tem que ter mais, né? não segue não, mano cê é louco maconha é melhor, tá ligado? então passa aí passa eu te ganhei do... deixa eu ver aqui quanto que eu tenho dia, acalmei vai, que você quebra mas a gente pode negociar aqui, não tem problema, né? eu te dou 100... 200 mil nessa... em quantas maconhas? que cê pode 200 mil aí 200 mil? pra cê ver aqui que eu sou burro na calculadora que dão pegar a calculadora o cara tá ajudando, hein, mano? será que eu vou fazer? vou passar a Snipe pra ele mas a gente não vai usar essa porra mesmo? o máximo a gente vai usar uma... uma K, mano Snipe vamos ficar de longe, Snipe tá doido não tem nada pra fazer de Snipe peraí, peraí eu acho que vou passar Snipe pra ele 500 folhas 500 folhas? 500 folhas? 500 demorou demorou vou te passar aqui então só que eu tô separando aqui os malotes os malotes nos pacotes, beleza? 2 mil 20 mil 200 mil peraí, eu acho que ali dentro da minha casa chegou aqui passei passei os 201 mil aí pra sua conta aí beleza deixa eu só pegar aqui no capô do carro aqui demorou, demorou aí carai aí sim tio ah não, aqui não tem lugar não vou pegar aqui na casa se quiser entra aí demorou, demorou ó conheci a casa do cara né mano conheci sua casa aqui licença aqui limpar o pé aqui no tapete não, tudo bem tudo bem pode limpar o teu pé aí deixa eu pegar aqui guardar na mesa aqui top aqui mano ó casinha do cara tio carai você caça viado também mano? tá vendo aqui tem uma cabeça de viado aqui ó não, não é meu pai meu pai que caça pode crer mano o pai dele caça velho ó pode ir conhecendo aí vai lá em baixo tem um filha lá em baixo ó é o tempo que eu separo aqui deixa eu ver olha só mano a casinha do cara mano o tempo que ele vai separando lá a gente vai conhecendo aqui né olha só velho ó dá pro cara pegar um barco aqui mano o louco dá pro cara pegar um barquinho velho cara essa casa aqui não é dele tá legal ele tá fazendo RP aqui e é dele mas não é dele então não tem como comprar casa mano fica alerta aí antes fica falando não tem como tá ligado tá dando pra fazer os RPzinhos hoje em três vídeos já em sequência em essa aqui é sequência essa aqui é quarta-feira que eu tô ligado quase nada ele tá pegando as paradas dele o gordão pegou um quase engoliu a maconha mano é foda foda mano é foda é foda o gordo é foda ele fez um AVC aí mano você já reparece aí é da gordura da AVC mesmo mano é só foda é mano é foda mano o cara fala pro cara correr não quer correr só corre de polícia mas ele correr todo dia de polícia até que ajuda também né mano é mano não mas todo dia não uma vez ou outra que é raro os cara pegar nós tá ligado pode crer corre aí também é só falar beleza que nós coloca aí no corre os cara aí tá querendo até botar nós no corre mano cara vai demorar um pouquinho aqui esse rapazinho aí tranquilo tranquilo vou te dar um papo aqui é vou fazer o seguinte deixa eu ver essa Snipe eu não vou usar mano na real você não tá querendo pegar essa Snipe aqui não? que eu tenho aqui? quantos que querem ela aí? fala pra nós você falou que você vende por quanto aí pro pessoal? é mano o pessoal tá vendo a partir de 5 milhões tá ligado? 5 milhões você vende pros cara? 5 milhões pra cima tá ligado? você tá me ajudando pra carai mano eu posso eu posso te vender aí mano então por uns 2 e tal mano você tem um lucro de 3 tá ligado? não pronto você pode fazer o seguinte ó o Jango aí tu pra que ele dá uma força eu acho que tu tá precisando aí tu tá precisando né chegar logo aí no astronauta tá ligado? vai virar astronauta mas vai aí andar na Nasa entendeu? é por isso que eu também não preciso essa Snipe né já que eu vou virar astronauta mano pra tu comprar tua roupa tá ligado e por ter dinheiro né um caro que só como é que é o negócio? é tu chama assim minha boca aqui o pano entrou na minha boca 8 milhões não que isso que isso mano a gente tem uma graninha aqui já tá ligado? 8 milhões como é que você vai ter retorno com essa Snipe tio? não é que o fluxo é forte então não tem problema não aqui a gente não pede mas também não não pede não não pede não vai querer 4 né não já é o que eu pensei 2 milhões mano 2 milhões é seu mano já tá ajudando pra caralho no leite aí na matriconha mano 2 milhões é seu tio então tá de boa tô tá de boa não posso te passar a Sniper? a Sniper ou você tá fazendo a parada aí? não tô pegando aqui a folha daqui ah então demorou quando você terminar aí eu te passo deixa eu terminar terminar aí eu te passo é o somzinho do cara aqui mano top hein tio porra vamos esperar vamos esperar tem que esperar né tio o cara tá fazendo as paradas ali a gente vai ter que vender essa parada tá ligado? tem que vender e aí sim depois vai tentar virar astronauta mano eu não faço ideia de como que seja essa porra de astronauta velho há muito tempo já que eu vejo os cara falando isso como tá vira astronauta não sei o que a gente vai virar você vai pelo carro importado lá como? então mano tipo eu trabalho também fazendo uns baguio louco aí né mano tá ligado? e do nada também recebi uma doação aí anonimamente velho não sei porque tá ligado? o cara me deu 20 milhões mano não entendi porra nenhuma eu acho que é não sei se acho que eu não sei o nome não mas velho quando os cara gosta de uma menina velho manda cartinha anônima e tal ah entendi mas não corta desse lado não velho tá ligado? deve ser um deve ser um viado aí mano o que cê sabe né mano não sei de nada aquele gordinho também é gaiato aquele gordinho lá tava de na bola não amigo seu com mais graça levou levou uma bufetada na cara já é mano não sei que tá tá pouco tem um x-code lá mano ai não tem essa porra no meu celular não tio porra é foda é porra é por causa que nós lá naquilha no x-code temos um x-code aí pra comunicar né depois ele chega na boca a gente fica a grita né no rádio no x-code lá falta a porra falta uns 9 aqui caralho ué o cara tá trampando ali mano acho que ele acabou vou te passar aqui já pagou né sim sim top top deixa eu te passar aqui a parada agora eu vou te passar aqui a qual teu agência bancária aí calma aí que eu vou pegar pro cê calma aí 659 mano beleza em j-snipe vou 2 milhões mano vamos até dar as balas pra ele também né vê que chegou aí chegou chegou mano passei as balas aí também já que eu não vou usar né mano beleza é né como é que eu vou usar uma bala assim lá sem arma exatamente você não dá uma caronia não pra eu poder ir lá no leite lá eu tô eu tenho que ir lá vou vender esse leite aí depois eu tenho que ir lá vender essa parada também se quiser eu te levo lá pra vender lá sabe onde é eu não faço ideia mano sabia mas só que eu esqueci tá ligado o leite eu sei onde que é o seu leite eu sei onde que é não é melhor a gente vender primeiro eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui eu vou pegar aqui o carro carai vamos lá então primeiro no local que você falou então depois eu volto aqui e pego o meu carro é eu acho que é melhor porque senão vai ter que ficar mexido e vai ter o carro rápido demais pode crer acho que é o carro do cara tá meio que zonzando aqui aí também espera que eu esqueci o que eu te falar mano uau mas o que você tem aí motor 100m4 não eu tô de AK mano ele tem um AK aqui você é louco que tá andando com esse negócio isso aí cara eu não tenho onde guardar mano não essa arma aí é ruim cara você não quer comprar um M4 não ou eu vou fazer uma troca aqui pra me dar um AK aqui do M4 mas é boa mesmo M4 rapaz é muito melhor do que o AK 47 rapaz ô louco mano todo lugar que eu vou os locais lá os cara fala que AK é top que não sei o que não é não mano isso aí é só papo papo de vendedor tá ligado pode crer pode crer então mano quando o cara quer vender as coisas ele fala até que cura câncer é foda foda é guys eu vou ficar com o vídeo por aqui tranquilo senta o pé aí mano falava o seguinte eu vou terminar com o vídeo por aqui as vezes minha voz fica meio que abafada não fica tranquilo dá pra entender só mas tá tá o seguinte espero que vocês gostem do vídeo amanhã meu nome é Tonão mano até esqueci de apresentar qual que é o seu mano meu nome é branco aí mano ah pode crer branco bagulho é o seguinte em próximo vídeo a gente vai vai vender isso aqui tudo e vai virar astronauta mano demorou então deixa o like valeu falou e até o próximo vídeo vôo meu nome é é vídeo um então um do Legenda por Sônia Ruberti